Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h52 da manhã do dia 22 do 3 de 2004, o vídeo de organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu começo com um disclaimer, que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, moda em geral, indicação de comprovenda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito. Fechamento de ontem negativo para o portfólio, o volume mais fraco. Os acontecimentos, a gente tem a Enalta vendendo 20% de participação em Atlanta e Oliva, por 300 milhões de dólares, um valor considerável. A venda para a WAO, uma empresa americana. O Iguatemi sendo contratado como consultor imobiliário para o fundo de investimento do Banco do Brasil, se não me engano, mas abre um espaço para mais uma fonte de renda, que não deve ser das mais fortes, mas ainda assim algo a se observar. O governo, com arrecadação recorde em fevereiro também, a gente tinha visto forte arrecadação em janeiro, inclusive chamou a atenção de, ah, a tendência de aumento de arrecadação é positivo para as contas públicas, mas é algo que não é determinante uma vez que a gente tem que observar a sustentabilidade daquilo. A gente começa a ver algum nível de diferença se repetindo no segundo mês consecutivo para arrecadação, que é positivo para as contas públicas, mas a gente tem que ver justamente como é que isso vai andar para frente a sustentabilidade desse tipo de número. De qualquer forma, um dinheiro a mais ajuda justamente na obtenção do déficit zero nas contas públicas no que tange receita versus despesa. O CEO da Espaço Laser renunciando, já assumindo outra CEO, uma mulher. Já está com falas publicadas em jornais e tal, falando de maior investimento na empresa. Para quem quiser acompanhar, para quem tem o ativo, a gente não tem, não é o caso aqui no canal. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Acogna, Zemp e Dux, InfraCommerce e Serena. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba e vestiu com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí mais tarde no Componha da Tese. Valeu, galera, beijão!